Música Com a documentação de transferência nas mãos, a família procura respostas. Francisco Conceição Souza, de 56 anos, está internado há mais de 45 dias no Hospital Municipal de Imperatriz. Ele tem um tumor no cérebro e precisa da cirurgia para retirá-lo. Por ser um caso grave, como mostra a ficha do paciente, ele foi transferido do Hospital Municipal de Açailândia, cidade onde mora com a família, para o socorrão de Imperatriz. O procedimento foi feito pelo sistema convencional de regulação entre os hospitais. A cirurgia chegou a ser marcada, mas foi cancelada minutos antes. Então, eu queria que você contextualizasse para a gente como o seu tio estava quando deu entrada no hospital e como é que ele está agora. O quadro dele era um quadro estável, porém já tinha sido diagnosticado com esse tumor no cérebro e fez essa transferência de Açailândia para cá, para a Imperatriz. Só que a gente percebe que com a demora, ele está se agravando o quadro, onde hoje ele não quer comer mais, ele não fala, está se debilitando cada dia mais, com dificuldade para andar, já chegou a usar fralda descartável porque não contia as suas necessidades fisiológicas. E assim, a gente está reclamando por conta da demora. Fizeram-se uma marcação para que fizesse a cirurgia dia 8, com 30 minutos antes desmarcaram, dizendo que não tinha o aparelho para dar suporte para fazer a cirurgia, tinha quebrado. Outra hora eles dizem que não tem material para que se faça essa cirurgia. Outra hora é porque os médicos não estão sendo pagos. Então, nós que somos familiares, nós estamos a princípio porque o quadro dele a cada dia se agrava. E nós precisamos de uma resposta. Precisa. E a gente vê que ele está começando a se debilitar cada dia mais, dia após dia. A sobrinha do paciente, Raila Silva, reclama ainda das condições da enfermaria onde o tio está internado. E as condições do local onde seu tio está hoje dentro do hospital. De fato que o banheiro é muito pedido, um odor insuportável. A gente já comprou ter água sanitária, pinho, para que seja higienizado esse local. Os quartos super quente, onde a gente mesmo tem que se prontificar a trazer um ventilador para que proporcione um ambiente mais agradável para ele. Porque já está na condição que está. Então, se o ambiente não for agradável, consequentemente vai se agravando o quadro dele, sem sombra de dúvida. Então, o que a família já teve que trazer para o hospital para dar o mínimo de conforto para o paciente? Ventilador, né? Por exemplo, o lençol para as camas, não existe isso, não tem aqui, sabe? Então, assim, produto de limpeza para que seja limpado esse banheiro, fica insuportável, porque a cerâmica está quebrada, então não existe infiltração. Então, tudo isso, eu acredito que para um paciente que se encontra num quadro desse, se tivesse condições melhores, poderia sim proporcionar até uma melhora. A gente vê que o quadro dele se agrava. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, a maior demanda por cirurgias aqui no Hospital Municipal de Imperatriz é na área de ortopedia. E apesar da denúncia da família que nós acabamos de mostrar, a assessoria disse que não tem informações sobre fila de espera nas cirurgias neurológicas. A assessoria informou ainda que são realizadas 18 cirurgias por dia no Hospital Municipal. E vocês tentaram uma documentação para acionar a justiça também, o que aconteceu? Por que isso não deu certo? Sim, ontem mesmo, né, um irmão meu veio para fazer essa solicitação desse papel para dar entrada na justiça, o hospital negou-se, porque disse que tinha que ir atrás de um suposto médico, que a gente não sabe nem quem é, para que fizesse esse encaminhamento. Então, assim, houve esse negar do hospital para que a gente pudesse dar entrada, nós tentamos, mas foi negado.